Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Elizeu, seu canal Live Baby no País das Maravilhas Pessoal, eu estou aqui no Lago Martiúria Eu estou aqui na Suíça Eu estou na Suíça Italiana Mostrando para vocês um pouco aqui do lago Aqui está muito quente, o pessoal não está nem na rua E aqui eu posto o vídeo todo dia, mostrando no dia a dia da Suíça Tem um cara nadando lá na frente Olha lá, um cara nadando, ele saiu daqui Ele está lá na frente já, está vendo? Não dá para ver Olha lá E é perigoso isso pessoal, porque aqui fora está quente, fora da água E dentro da água o lago é gelado E aí pode dar um Como se diz? Um problema, porque aqui fora está quente e a água está bem gelada Pode dar um revertério, sei lá o nome exato, mas é isso daí Então aqui pessoal, eu posto o vídeo todo dia, do dia a dia da Suíça A gente está aqui na beira do lago Estou mostrando um pouco para vocês Olha uns barcos turísticos que saem dali Está tão quente aqui, o povo não está nem muito aqui andando no lago Geralmente quando a temperatura está mais ou menos, o pessoal sai para dar uma volta E aqui são os restaurantes que ficam aqui na beira do lago Olha isso daqui é uma fonte de água, você pode beber Essa água aí vem direto da montanha Não tem problema nenhum, várias pessoas bebem água ali Olha aqui é bem bonito aqui Vários restaurantes aqui Olha, tem poucas pessoas andando aqui Porque está muito quente aqui Algumas pessoas estão aqui andando E outro dia estava tendo aqui um Festival de música Aí acabou, tem até vídeo no canal Se quiser acompanha lá E agora está tendo o festival de filmes Que vai começar dia 3 agora de agosto Olha, aqui é tudo controlado pessoal Olha a câmera aí Olha que bonito Olha a câmera pega vários ângulos Vários ângulos ali Está vendo? Ontem à noite estava cheio aqui Vou ver se eu faço um videozinho à noite aqui mostrando para vocês Olha só para esse lado aqui tem um pouco de pessoas O que é que tem mais sombra Olha aqui são barcos para alugar Está vendo? Tem vídeo no canal também Se quiser dar uma acompanhada lá Olha os senhores nadando ali Olha lá um cisne Ele é um casal de cisne Com cinco Cinco Cisne filhote ainda Está vendo? A pele As pernas deles Fica Fica cinza né Que eles estão novinhos ainda E depois vai Aí vai cair naquela Aquela pena Né Novinho E vai ficando branco Olha que legal Está vendo? Ali é um casal olha Ali é uma fêmea macho Olha 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 que bonito olha aqui é tudo hotel pessoal todo hotel aqui tem uns barzinhos aqui na beira do lago ontem à noite eu estava aqui vim dar uma volta aqui e estava tendo som aqui umas músicas que nos restaurantes colocou para chamar a clientela estava bastante gente e olha como a água é aqui é um pouco esverdeada daí mais para frente ele parece azul mas ele é todo esverdeado olha que bonito olha que bonito os pessoal alugam esses patinete ele pode alugar por hora aqui nesse lado aqui tem mais sombra aqui tem um pouco mais de pessoas por causa também dos restaurantes que tem aqui olha olha que legal olha que bonito aqui como é e ali na frente ali é um lugar para criança ali está vendo tem uns brinquedos ali aqui tem uns brinquedos para criança ali e aqui na frente o pessoal toma sol ali tem uma parte ali de grama o pessoal toma sol aí olha nós barco lá está vendo que legal e esse é o dia a dia da suíça pessoal tá como o pessoal se diverte aqui faz aqui seus lazeres e aqui os lazeres dos suíças aqui eles andam muito na montanha é o lago eles nadam bastante quando o verão e faz muito camping aqui também eu mostrei tem um vídeo no canal que eu mostrei uma parte de camping é os lazeres que eles fazem olha que legal olha que bonita a montanha ali na frente fica uns barcos ali são das pessoas que tem barcos só esses aí na frente ali que eu mostrei mais na frente ali que é para alugar olha os cisne novinho está vendo aí eles tem aquelas pelagens deles ainda de bem novinho que aí mais para frente vai caindo olha ele e eles chocam aqui no verão porque no frio se chocar no frio eles morrem tudo e aí quando começa o verão eles começam já a chocar que aí dá tempo de cair essas penas essas penas cinzas que ele tem dos filhotes que aí fica as penas mais resistentes protege mais eles está vendo que interessante olha lá olha está começando já ali em cima nas penas das asas está começando já a cair aquelas penas mais mais novinhas e aqui são tudo restaurante pessoal aqui na beirada do lago olha que bonito paisagem então é isso daí pessoal foi mais um vídeo do canal tá sejam todos bem vindos e se você estiver gostando do vídeo já deixa o seu joinha compartilha deixa nos comentários o que vocês estão achando quais as as dúvidas que vocês têm e se inscreve no canal e ative o sininho que assim eu posto um vídeo novo e o youtube avisa vocês tá bom pessoal então até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau um abraço a todos e aí e aí Obrigado.